É isso mesmo. Eu pensava que a pirotecnia era muito caro, tá ligado? Óbvio, né? Deve ter aqueles bagulhos caros, mas, mano... R$50 é uma bomba. Então, só de estourar uma bomba, assim, você já tá... Já é uma diferença. Não dá diferença? É louco, eu tô pensando nisso pra caramba, tá ligado? Cada vez eu tô inovando mais, meu show eu tô querendo buscar mais coisas, mas... O seu tá bonito pra caramba, porque eu vejo pelos stories aí, nós tem que colar em um. Mano, vamos, pelo amor de Deus. Mas eu sempre briso nisso pra caramba, minha equipe, tá ligado? Conforme vai aumentando, tipo, as paradas, a proporção, as casas, os negócios... Tô aumentando a minha equipe, as bombas, as paradas, tudo, o efeito, tudo que eu tô fazendo, tá ligado? Ah, então é determinadas casas, né? Equipamento, tudo, tô dando uma atenção, tá ligado? Ah, tem casos que não pode estourar bomba e os caralhos. Mas, tipo, você tá fazendo muito show, né, mano? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus, tô fazendo bastante. A voz nem sai direito. Graças a Deus, tô fazendo... Mano, cê faz em média quantos shows por semana? Ah, mano, depende da semana. Tipo, eu finalizei ontem, tá ligado? Eu fiz 11 essa semana. Tipo, final de semana agora. Mano... Que é uns 3 em 3 dias, 4 dias. Eu fiz 3 em 1. É, não lembro direito, mas... Caralho, mas 11, mano. 11, cê deve ter feito 11 shows em 3 dias. Isso. Por aí. Caralho. Ó, esse bagulho de voz eu pensava que era mó migué. Mas aí eu também soltei um som com o Danza e com o Massaro, né? Dois sons, mano. Aí os moleques, vamos ensaiar pra você participar desse show nosso em Guarulhos? Falei, caralho, vamos, vai, é mó feliz. Aí ensaiando. O canal ensaiou, beleza. Fui pro show, assim. Aí, mano, eram duas músicas, cantei. Tipo assim, não é que é duas músicas minha. É duas participações em duas músicas. Aham. Eu saí assim, tipo, viado, eu não tenho voz. O bagulho é louco, né? Eu falei, caralho, por quê? Por causa do público, né? Eles já vêm, como? Ainda quando o público tá agitadão, você fala o quê? E cê quer cantar igual cê gravou. Já vou cantar. E cê quer cantar igual cê gravou. Cê quer, tipo, caralho, ainda mais que eu tava no primeirinho ali, quer se doar, quer, tipo, faz uma graça a mais. Eu tenho que cantar da hora, hein, pai. É, não tem que deixar eles cantarem. Não, tem que cantar, pai. Aí eu falei, eu saí sem voz. Eu falei, caralho, mano. Eu só fiz uma participação, mano. Imagina fazer 11 shows. Com duas músicas. Imagina 11 shows. Você cuida da sua voz? Não, cuido todo dia, vou lá. Inclusive, hoje até desmarquei a fona. Eu falei pra ela. Tinha falado, vai terça lá em casa e tal, pra poder fazer os negócios na voz. O que que faz? Como que é essa parada? Mano, na real, eu faço vários bagulhos. Faço vários exercícios vocal lá. Agora ela tá me passando. Tô estudando isso. Tá colocando também, ela coloca uns... Não sei como é que fala, sabe? Parece aqueles bagulhos de reanimar. Tá brincando? Mas acho que é tipo um... Sabe quando você vai pro hospital, que fica pique vários bagulhos assim, ó? Ah, no coração. Uns eletrodos? É, cara, é isso aí mesmo. Aí ela coloca uns aqui, uns aqui, assim, ó. Já fica pique homem de ferro o bagulho. Vai ficar vibrando? Fica. Bagulho, às vezes o bagulho já dá um... Você fala, ó, calma aí, mano. A garganta aí. Tá forte. A garganta aí, já. Mas você sente a melhora logo? Na hora também, tá ligado? Tipo, não melhora 100%, só a voz. Se tiver 100% sem voz, também não vai voltar 100%. Mas dá uma ajuda à monstra. Mas ela te dá, tipo, te dá umas dicas? Dá. De tipo assim, pô, faz esses exercícios. Na hora que você for cantar, não precisa... Canta mais assim. Então, é, ela tá me ensinando agora pra mim usar o diafragma mais, tá ligado? Isso que eu ia perguntar. Todo mundo fala disso. Ela tá me ensinando, porque... Tipo, agora eu tô aguentando até cinco shows, tá ligado? Fiz cinco shows esses dias. Como que é essa parada de diafragma? Ontem eu fiz quatro. Domingo. Domingo. Qual? O quê? Como que é essa parada de diafragma? Diafragma. Ah, rapaz, isso é um bagulho de louco aqui, ó. Ela já... Você tem que segurar e ir cantando. Como que é essa parada? É, mas aí fica... Sabe por quê? Que eu não faço direito. Aí, tipo, tá lá no parroco, pá. Aí tem várias meninas lá vendo o show. Aí tem que ficar diafragma. Aí tem que ficar gordinho. Não fala, eu não, rapaz. Primeiro eu não. Tem que tá linda, né? Tem que tá como? Já dá uma encolhidinha. Vem. Vamos. Vamos. Caralho, ela acabou de descobrir que as dicas que ela dá... Vai por água abaixo. Só às vezes. Quando eu vejo, tipo, eu viro o pacacinho pra falar com ela. Falar com o DJ. E eu só de cantinho já viro assim, fico gordinho. Fica com barriguinha de cocô, né? É, ela fala, faz força. Falou, nem como no camarim. Ela fala, faz força na hora que você for cantar assim. Eu falo, ó, se eu comer no camarim, tá ligado o bagulho? Vai ficar ruim. Mano, mas é, é foda. Vários cantor falam que usam essa parada, mano. Eu vi vários cantores falando. Sim, mas é bom, adianta, adianta muito. Tipo, eu uso, eu tô aprendendo a usar agora, tá ligado? Aí tem que dar uma emagrecidinha também, né? Dá uma corridinha pra ficar chucrinho, aí vai ficar... Chucrinho? Imagina. Já lá no palco aí já usa o diafrag, mas ninguém nem percebe. Vai falar, nossa, um negão. Fica o Ficcente, mano. Ah, da hora. Vou ficar como? Negolou só da... Já vai ter que ficar assim, parça. Imagina, será que... Monde de Playmobil que é assim... Será que fica mesmo, pá? Ah, fica. Se você meter na academia, você fica. Vou ficar negolou só a hora, então. Eu fiz meus shows, cara, olha ligão usando o diafragma. Ah, não! Esse é muito inteligente, ó. Não, ele fala... Não, e depois eles falam, caralho, ele sem cantar, ele tá usando, mano. Sem cantar, ele tá usando. Esse é empenhado, hein? Mas ela falou assim... Caralho, o cara canta muito sem cantar, ele tá usando. Esse tá preocupado, ó, mano, olha lá. Ela falou assim que é bom fazer, tipo... Tá ligado? Bocejar pra poder cantar também, tá ligado? Se você fazer antes de você puxar uma música que dá pra você fazer isso antes, e tipo... E mandar, tipo, a música, ligada? Ela falou que isso daí é uma técnica boa. Olha que louco, mano. Mano, vai cantar. O bagulho tá... Pô, deve ter um monte de gente em casa soluçando, é... Façam aí, testem. Não, quando você faz isso, dá vontade nas pessoas de fazer isso. Soluçando é foda. Todo mundo nas casas de outro dia. É, ah... Sempre dá vontade. Sim. Você tá rindo. Você é muito bom, mano. Obrigado, cara. Ele é muito bom no que ele faz. Obrigado, obrigado, sim. Sim. Mas, ó, agora você... Mano, você começou a cantar, você fez aula de canto, ou você foi cantando e falando, eu sou bom nessa porra, e vai, e vai, ou... Nada, eu era péssimo, muito, muito, muito ruim. Porque minha voz era pequena em transformação ainda, tá ligado? Ah, tava em transição, tava fina. Foi em 2012, 2011, 2012, que eu comecei a cantar. Nossa. Aí, minha voz era, tipo... Tipo, roquinha, mais fino, meio de criança, com meio de adulto. Mano, era horrível. Nossa, quando tá meio que trocando a voz. Aí, eu fazia...